Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e dá por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber e discutir proposições. Passe-se a primeira fase do dia, compreendendo discussão e votação de pareceres. Em decorrência dos dois projetos, senhor de nossa autoria, solicitamos a gentileza e transferimos a presidência e luz de deputada Celise Laviola para conduzir sua respectiva discussão e votação dos projetos que serão anunciados. Nós vamos iniciar com o projeto de lei nº 5.498, 2018, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro, a relatoria é minha e estou em condições, vou emitir o parecer. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. O imóvel com área de 16.555 m², situados na Avenida Geraldino Campista, esquina com rua Olegário Maciel, naquele município, é registrado sobre o número 14.465, as folhas 236, o livro 1A do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Itajubá. O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado, em 1985, por meio de doação realizada pelo município de Itajubá. É importante observar que, para transferência de domínio de patrimônio público, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis, excepcionando a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Ademais, a Lei Federal 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e das outras providências, também exige, no inciso 1 do seu artigo 17, a autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Do mesmo modo, o processo licitatório é dispensado em caso de doação. Essa norma determina ainda a subordinação da transferência ao interesse público, o que pode ser observado no parágrafo único do artigo 1º da proposição que prevê a utilização do imóvel para o funcionamento do centro de abastecimento integrado. Ainda com o objetivo de defender o interesse coletivo, o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao doador se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública da doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Cabe ressaltar que a Prefeitura Municipal de Itajubá, por meio do ofício 119, bar 2019, posicionou-se favoravelmente ao pleito. A seu turno, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 3, 2019, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que órgão se declara favorável à transferência de domínio pretendida, tendo em vista o fato de o Estado não possuir interesse na utilização do bem. Assim, não há óbvio se a tramitação da matéria em análise, porém, apresentamos no final deste parecer a emenda nº 1, que dá nova redação ao capítulo do artigo 1º, com a finalidade de corrigir a identificação do imóvel. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.498, de 2018, com a emenda nº 1, a seguir redigida. Emenda nº 1. Desse ao capítulo do artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Itajubá o imóvel com área de 16.555 m², situado na Avenida Geraldino Campista, naquele município, registrado sobre o número 14.465, as folhas 1 do livro 2, no cartório de registro de imóvel da comarca de Itajubá. Este é o parecer, eu vou colocar em discussão o parecer. Não há quem queira se manifestar, vou colocar em votação o parecer. Em votação. Senhores deputados, senhoras deputadas, que o aprovem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, vamos chamar o projeto de lei 668-2019, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro, nós vamos redistribuí-lo ao deputado Charles Santos, a quem indago se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhora presidenta. Com a palavra, o deputado Charles Santos, para a apresentação do parecer. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica, com área de 18.293 m², situado entre a Avenida Paulo Chiaradia e a Rua Umbelina Chiaradia, bairro São Vicente, naquele município, e registrado sob o número 8.199, a Folha 99 do livro 3J, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itajubá. O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado, em 1950, por meio de doação realizada pelo município de Itajubá. É importante observar que, para a transferência de domínio de patrimônio público, o artigo 18 da Constituição mineira exige avaliação prévia à autorização legislativa e licitação para a alienação de imóveis, excepcionando a última exigência quando se trata de doação e permuta na forma da lei. Ademais, a Lei Federal nº 8.666, de 1933, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e das outras providências, também exige, no inciso 1 de seu artigo 17, autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Do mesmo modo, o processo licitatório é dispensado no caso de doação. Essa norma determina ainda a subordinação da transferência ao interesse público, o que pode ser observado no parágrafo único do artigo 1º da proposição, que prevê a utilização do imóvel para a instalação de uma praça de esportes. Ainda com o objetivo de defender o interesse coletivo, o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Cabe ressaltar que a Prefeitura Municipal de Itajubá, por meio do ofício 4 de 2019, posicionou-se favoravelmente ao pleito, esclarecendo que a municipalidade destinará o bem à prestação de serviços de esporte, educação, saúde e cultura e à realização de ações de cunho social em benefício da comunidade local. A seu turno, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 4 de 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que este órgão se declara favorável à transferência de domínio pretendida, tendo em vista o fato de o Estado não possuir interesse na utilização do bem. Assim, não há óbvio-se a tramitação da matéria em análise, porém apresentamos no final desse parecer a emenda número 1, que dá nova redação ao caput do artigo 1º, com a finalidade de corrigir a identificação do imóvel. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 668 de 2019, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1. Desse é o caput do artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Itajubá o imóvel com área de 18.293 m², situado no lugar denominado Vila Vicentina, naquele município, e registrado sob o número 8.199, a Folha 99 do Livro 3J, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itajubá. Este é o parecer, senhora presidente. Vou colocar em discussão o parecer. Não havendo oradores inscritos, vou colocar em votação o parecer. Senhores deputados, senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaração de voto, presidente. Com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro, autor do projeto, para declaração de voto. Muito obrigado, V. Exª. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer, V. Exª, em presidir esse momento importante para o município de Itajubá. E também, mais uma vez, expressar a V. Exª, como relatora, como também o deputado Charles, que também é relator de outro projeto, como também o deputado que está aqui, onde é, então, e o deputado Guilherme, que votaram favoravelmente a essas proposições. Tratam-se, na realidade, dois projetos importantes para o município. Há uma, esse caso da Praça de Esportes, relatada pelo deputado Charles, cujo imóvel o governo municipal vem já há um longo tempo, já ocupando, zelando, reformando esse importante imóvel, onde se praticam os esportes do município. E agora estamos buscando o seu domínio ao patrimônio, garantindo, assim, sua efetiva participação dentro do seu patrimônio municipal. E também, por outro lado, o projeto relatado pela deputada Celise, trata-se de um grande sonho do município quanto à Secretaria de Abastecimento da Agricultura. O município tem uma vocação muito forte, o imóvel também está sendo ocupado pelo município, e, tão logo já com a nossa respectiva lei, que será aprovada por esta Casa, se a que esperamos, teremos novos investimentos ao município de Itajubá. Então, quero expressar as vossas excelências neste momento, em nome de todo o município, as nossas homenagens, com certeza, nesse momento importante, que estamos iniciando a tramitação de projetos para o desenvolvimento do município de Itajubá. Muito obrigado. Parabéns, deputado Adão, pela sua luta constante, pelos seus municípios, por sua região, como admiradora do seu trabalho. Então, deixamos aqui definido que essa é a sua garra, a briga por seus municípios, por sua região, é reconhecida por todos nós aqui dessa comissão e também dessa Casa de Leis. Eu devolvo os trabalhos ao deputado-presidente, deputado Dalmo Ribeiro. Sumindo a presidência, agradecendo mais uma vez vossa excelência, indago, senhora deputada, senhores deputados, alguma matéria a ser manifestada nessa oportunidade. Não havendo, queremos agradecer a presença de todos e já estamos iniciando uma outra reunião extraordinária. Boa tarde, determinando a lavratura dos trabalhos. Antes de encerrar... Pois não. Vamos suspender por dois minutos para que possamos abrir a nova extraordinária. Parabéns, presidente. Parabéns, presidente.